E a Helena Zibaéva fez a festa mais uma vez, diante da sua torcida, no estádio em que diz que é a sua casa aqui em Moscou. A campeã mundial, agora do salto com vara, tinha falhado nos dois últimos mundiais, mas retomou o seu título justamente no ano que diz que vai dar uma parada para ser mãe. A Helena avisou que é uma aposentadoria só pelo período da maternidade, que ela pretende voltar a competir para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Ela diz que a vida de mãe talvez não seja tão brilhante como a de uma estrela do salto com vara, mas que ela está ansiosa para saber como é ficar em casa, no sofá, cozinhando algumas batatas e fazendo um bolo para o marido. A brasileira Fabiana Mürer, que foi campeã mundial em 2011 em Daegu, não teve um bom resultado, ela ficou em quinto e diz que perdeu a prova por detalhes, ajustes na vara, ajustes no poste, mas que ela ainda tem a esperança de continuar saltando bem, espera superar inclusive seu recorde pessoal que é de 4,85, que ela conseguiu em 2010 e também novamente em 2011. Tanto a Fabiana quanto a Helena Zibaeva devem continuar saltando esse ano em etapas da Liga Diamante. Em 2014, que é um ano um pouco vazio para o atletismo, a Fabiana vai competir no Mundial Indoor e a Helena provavelmente já vai estar grávida.